Música Olá, muito bom dia. Agora em Manaus, são 10 horas. O Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. E dois homens foram presos e outros dois conseguiram fugir durante uma perseguição policial. Teve troca de tiros. Foi no Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Juscelio Paiva tem os detalhes. Pois é, foi isso mesmo. Um tiroteio assustou os moradores da zona norte da capital. Foi na área do Colônia Terra Nova, ontem à noite, depois de uma perseguição policial. Os PMs da Sexta Sicon localizaram quatro homens dentro deste carro, um Voyage Branco. Houve uma perseguição policial e durante uma tentativa de abordagem, os suspeitos acabaram colidindo com uma residência, depois de caírem em um barranco. Segundo os PM da Sexta Sicon, os criminosos ainda atiraram contra a viatura e os PMs revidaram. Durante o confronto, ninguém ficou ferido, mas dois suspeitos conseguiram fugir e outros dois acabaram sendo presos. São esses aí que aparecem nas imagens. O Franco Ferreira dos Reis era quem conduzia o veículo. Além dele, também a polícia prendeu o Joel Pino Rezende, de 28 anos. Os dois foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo. Mas essa não foi a única prisão de suspeitos de assalto feita ontem à noite na cidade, não. Na zona leste de Manaus, três homens que não tiveram os nomes divulgados também foram detidos, depois de cometerem uma arrastão na área do Coroado. De acordo com a polícia, eles foram presos já na área do Vieira Alves, na zona centro-sul da capital, durante uma abordagem feita pelos PMs da 22ª SICOM. O trio foi levado para prestar depoimento no 12º DIP. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. E também nesta terça-feira, um despachante foi preso no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, quando tentava embarcar com 12 mil peixes, com registro de exportação adulterado. Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Fred, bom dia. Segundo a Polícia Federal, a prisão foi após o funcionário adulterar o documento que estava com dados errados. A abordagem foi realizada no Terminal de Cargas 3 do aeroporto, quando o despachante apresentou o registro de exportação adulterado. No documento apresentado, constavam apenas 1.200 peixes de espécie rara, mas após uma análise dos auditores do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi verificado que a quantia real de peixes que seria exportada era de 12 mil. Foi solicitado o despachante que fizesse as alterações necessárias no registro de exportação, mas, segundo ainda a Polícia Federal, ele apresentou o mesmo registro com a adulteração do número 0, quando foi preso em flagrante. Foram apreendidos os extratos dos registros de exportação e os peixes foram recolhidos pelo IBAMA. O homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização do exame de corpo de delito, em seguida para uma audiência de custódia. Bruno, você capar o Boletim em Tempo. Obrigado, Bruno. Agora as notícias de Parintins, porque a polícia prendeu cinco pessoas envolvidas em vários crimes. Todos os detalhes com o Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Fred. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Fred, a polícia conseguiu prender ontem dois homens que integram uma quadrilha que vinha agindo na zona leste da cidade de Parintins. Uma quadrilha especializada em furtos e arrombamentos. São esses dois aqui. O Harrison de Souza da Silva, de 27 anos, e o Sidney Mourão, de 18 anos. Através deles, a polícia prendeu também um dos maiores receptadores aqui da cidade de Parintins. Davi Duque de Castro, 21 anos. Vamos conferir a reportagem. Estão presos na carceragem da Delegacia de Polícia de Parintins, Harrison de Souza da Silva, 27 anos, Sidney Mourão Pérecles, 18 anos. Eles são acusados de fazer parte de uma quadrilha especializada em arrombamentos de residências e lojas. A polícia também prendeu Davi Duque de Castro, 21 anos, acusado de ser o receptador dos furtos e arrombamentos cometidos pela quadrilha. Mas as prisões, Fred, não pararam por aí. Dois homens também foram apresentados na Delegacia, Ronan Araújo Mafra, 20 anos, e Ronderson da Silva, dos Reis, de 21 anos. Eles estavam portando arma branca. Eles já têm passagem, os dois já têm passagem pela Delegacia de Polícia, por assalto à mão armada. Vamos conferir a informação. Também foram presos por porte de arma branca em via pública, Ronan Araújo Mafra, 20 anos, e Ronderson da Silva, dos Reis, 21 anos. Os dois já têm passagem pela Delegacia de Polícia, por assalto à mão armada. O policial civil, José Maria Castro, falou das prisões e dos procedimentos que serão adotados. Alguns já estão flagranteados, vão ser encaminhados hoje para o presídio. Outros que têm outra justificativa para estar andando com o terçado, mas isso não justifica. Como eu falei, todos passaram, já foram ouvidos. Uns estão sendo flagranteados por furto, outros por receptação, outros por tráfico de droga, esse por porte de arma branca. E todos passarão pelo interrogatório do delegado. Eram esses os nossos destaques aqui de Parintis. Daqui a pouco, Fred, eu volto no Agora para falar sobre a transferência para o presídio de dois traficantes que foram presos no final de semana. Um deles tentou enganar a polícia e a imprensa de se passando por menor de idade. Mas a gente já sabe que ele é maior e nós vamos mostrar daqui a pouco ele no Agora. Também, neste momento, uma equipe da delegacia especializada em crimes contra crianças, mulheres e idosos está lá no local onde morreram as três crianças na última segunda-feira, indiciando a investigação do caso. Volto com você aí no estúdio, Fred. Obrigado, Tadeu. A robótica tem conquistado cada vez mais os estudantes. É que desenvolver robôs virou febre em muitas escolas. O resultado tem sido conquistas. Alunos de um colégio particular daqui de Manaus ganharam medalhas na Olimpíada Brasileira de Robótica. O laboratório vazio assim é cena rara. Só acontece quando eles se juntam na mesa para testar o que desenvolveram. As aulas de robótica são esperadas a semana inteira. Montar isso daqui é um processo longo, mas é bem divertido às vezes. No resultado ele pode ser muito bom. Isso mesmo. Uma vez por semana eles colocam em prática aqui as noções de ciências, matemática, química, física. O modelo que é o robô inseto. O robô inseto tem várias características, possui exoesqueleto, simetria, toda a parte da ciência que nós colocamos dentro desse robô para mostrarmos o que eles aprendem no livro, no seu dia a dia. Mas fora daqui, são horas em frente ao computador também. A gente precisa programar o robô depois de fazê-lo, né? E tem que saber de todos os comandos e todas as funções do aplicativo para poder... São horas e horas em frente ao computador, não é isso? Sim. Mas valeu a pena, né? Com certeza. Tem valido muito. Tanta dedicação rendeu a eles premiação nacional na Olimpíada Brasileira de Robótica. Essa turma trouxe medalhas de ouro, bronze, prata e de honra ao mérito estaduais. A competição foi em outubro. Um problema nos Correios atrasou a entrega das medalhas, mas nem por isso eles estão tristes. O Leonardo só teve ainda mais certeza de que o caminho da robótica é o que ele quer seguir. Para fazer o robô andar é bem mais fácil. Mas se for, por exemplo, para usar algum sensor de vista, para evitar bater em algum lugar, aí já fica mais complicado. A robótica tem se popularizado em escolas particulares e públicas do Amazonas. Alunos de outras instituições também conseguiram bons resultados em competições nacionais, desenvolvendo robôs. Parabéns aos estudantes, né? O Boletim em Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha daqui a pouco, a partir das 10h50. Para você, bom dia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho